Música Olá meus amigos criadores, sejam bem vindos a mais uma videoaula aqui no canal Alana Santos Então hoje eu vou dar uma dica de costura para vocês, como eu sei que tem muitos criadores novos Na nossa fanpage, no facebook, Alana Santos Blogger, muitas criadoras novas me pediram para dar dicas Sabe, para quem está começando mesmo, então é isso que eu vou fazer Eu estou vestindo o meu colete aqui só para lembrar vocês Outro, vamos Só para lembrar vocês que eu vou fazer o colete de pelo Esse aqui eu já expliquei a modelagem para vocês, mas hoje o nosso papo é camisa Então aqui estou com uma camisa, olha Uma camisa de sida E eu vou mostrar para vocês hoje como fazer a manga encurtar essa camisa, mas de um jeito bem mais simples Então aqui está a camisa com o punho E aqui desse lado que eu já encurtei Onde que eu quero? 3 quartos E agora eu vou explicar para vocês como encurtar essa manga Vai que você tem uma camisa e você quer fazer mais curta Ou ela está comprida mesmo e você quer encurtar de um jeito bem mais fácil Para quem está começando ou para quem já costura há algum tempo Mas se você quer pegar mais uma dica, como eu falei para vocês Aprender é sempre bom Então vamos lá, vamos trocar algumas ideias Bora lá Então aqui está a camisa Já cortei o tanto que eu queria Então esse tanto aqui, cortamos uns 5 ou 6 dedos Só que aí vai estar costurado o punho aqui O punho está junto Aqui eu já cortei Mas você cortou o tanto que você queria Aí você vai recortar depois somente o punho Deixando aqui um dedinho, um centímetro de margem de costura Porque é desse jeito que está aqui Nós vamos embutir O que acontece? Você vai encurtar uma camisa Vai ter que ir trabalhando de fazer todo o punho de novo Fazer casinha de novo Pregar botão de novo Não precisa, criadoras Você vai lá, corta o punho assim Deixa essa margem de costura Porque agora esse aqui, que vai jogar fora Agora sim que você vai costurar esse punho aqui na camisa Então você vai colocar aqui, ó Esse punho que eu falei para vocês na camisa Aqui na máquina reta, como eu falei para vocês Estou usando a agulha número 14 e linha de nylon Faz um retrocesso antes de começar a sua costura Sempre que você for começar e terminar uma costura E agora você vai costurar Aqui estamos costurando com a ajuda de uma agulha Tá vendo a agulhinha ali, ó? Você vai colocando e vai empurrando Porque como eu falei para vocês É muito perigoso você ficar colocando seu dedo muito perto Do pedal da máquina Que pode correr o risco de você pegar sua mão acidentalmente Mesmo essas aqui, sendo uma máquina doméstica No meu caso, essa máquina é reta Bem antiga Eu comprei ela sem motor Depois eu coloquei o motor Se você comprar uma assim E quiser aprender como colocar o motor também Eu já fiz a videoaula O link vai estar aqui embaixo para vocês Tem muitas videoaulas aqui no canal Então se vocês quiserem É só vocês... É... Clica aqui em cima do nome Alana Santos Vai ter quase 200 vídeos para vocês Videoaulas Tanto de costura Modelagem e desenho Além das dicas de costura e outras coisas Desse jeito aqui é bem mais fácil Aí retrocesso novamente Aí agora você vira aqui, ó O ponho está costurado O que você pode fazer por dentro? Se for um tecido que desfia Desfia, você pode passar no overlock É aquela máquina que dá acabamento Se você não tiver o overlock Você passa na máquina reta Que faz o zigue-zague Ou alinhava na mão Que nem essa máquina minha Não faz zigue-zague Então eu teria que alinhavar na mão Mas nesse caso Vamos passar no overlock Então essa aqui que é a máquina overlock Ó, ela faz acabamento A minha é de 3 fios Tem algumas criadoras que falaram Que a delas são de linha E eu já ensinei como que passa A linha nele Os fios nele inteirinho Como que limpa também Ó, e assim fica o acabamento E do lado Agora se você tem alguma dúvida Ah, não sei se eu devo comprar esse overlock Pode comprar sim Eu recomendo Esse meu tem 10 anos Que eu tenho ele E nós temos um outro Que tem 2 anos Só não paga muito caro Se for um usado Um usado deve estar uns 150 reais E o novo 6 anos Eu fiz um vídeo falando só das máquinas também Você pode ver Então esse acabamento Desse jeito Não desfia mais a sua peça Então esse foi aqui o acabamento Criadores Olha como é que ficou lindo o punho Embutimos de vez de fazer Totalmente de novo E já está pronta A nossa blusa ajustada Ao tamanho que queríamos Você pode fazer isso também Com uma blusa Que você comprar num brechó Como eu falei pra vocês A gente também faz roupas Mas a gente pode Reutilizar também Compra uma blusa num brechó Reforma ela Que fica linda também Meus amigos criadores e minhas amigas criadoras Espero ter ajudado vocês Com mais essa videoaula Beijo e beijados Fiquem com Deus Se vocês fizerem suas criações Me enviam na fanpage No facebook Alana Santos Blogger Conheça o nosso blog também Se você não tiver facebook www.alanasantosblogger.com Muito obrigada Deixe seu comentário aqui embaixo Isso vai me ajudar bastante Diluca esse vídeo Se você gostou Clique em gostei O revoar Até a nossa próxima videoaula Muito obrigada Pela amizade de vocês Pelo carinho Apoio e o incendio O revoar Apoio e o incendio